E aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. E se você, por algum acaso, ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então, fiquem à vontade, né? Aí que hoje a gente tem um conteúdo maravilhoso pela frente. Estamos falando de esportes, hoje especificamente falando aí sobre os esportes de campo e taco. E tem também uma modalidade aí que a gente vai adentrar, especificar mais um pouquinho, que eu não vou contar agora não. Vai ser surpresa. Então, vocês vão ter que ficar aí esperando para poder ver que modalidade é essa. E digo mais, né? Que no final da aula ainda tem uma dica de como vocês podem vivenciar esse esporte de uma forma adaptada, né? Através de um jogo. Então, é um jogo que era muito popular, assim, na minha época de infância, né? Talvez não seja na de vocês, mas aí fica aí uma nova oportunidade de repente, né? Para quem não conhece. Então, quero começar aí agradecendo a Klinsma, né? Que está aqui hoje fazendo a nossa tradução simultânea. Estão arrasando aí, como sempre, maravilhoso. E eu sempre conto, né? Para vocês, chamo na verdade, né? Faço o convite para que vocês deem atenção também, né? Tanto a Klinsma, como as outras e outros intérpretes que fazem essa tradução, né? Para que vocês também consigam aí aprender um pouco sobre essa língua, né? Mesmo que você seja uma pessoa ouvinte, é importante que você aprenda a se comunicar. Do mesmo jeito que vocês ficam querendo se comunicar em inglês, espanhol, né? Então, vamos aí aprender um pouquinho de Libras também, né? E hoje estou aqui também com ela, né? Maravilhosa, jogadora caríssima, né? Sempre está aqui com a gente, a nossa querida professora Cláudia. Olá, professor. Olá, pessoal. Que maravilha, né? Estarmos aqui nessa aula maravilhosa, preparada aí, professor Heleno, com muitas novidades aí para a gente poder trocar experiências. Estou aqui, aposto, qualquer coisa, olha, vocês podem colocar aqui no chat para a gente poder bater aquele papinho, tá certo, pessoal? Vamos lá, nossa aula. Pois é, fiquem à vontade aí para conversar com a gente, né? Então, como eu sempre começo a aula referenciando, né? A nossa última aula para que vocês possam aí acessar esse conteúdo de forma mais fácil. Então, na tela tem aí um QR Code que vocês podem acessar. Então, vocês podem aí pegar a câmera do celular, apontar para esse QR Code e vai direcionar vocês para a aula anterior. E aí vocês não vão ficar perdidos e perdidas, né? Pensando, professor, mas o que é que o senhor falou antes? Eu não estava, não consegui assistir. Agora vocês podem, né? E caso você esteja assistindo pelo celular, né? De repente, através do nosso aplicativo do Educa Recife, que é onde a professora Cláudia já está esperando para se comunicar com vocês e não tiver como acessar o QR Code, daqui a pouco eu vou explicar como é que vocês conseguem achar essa aula. Mas, por enquanto, vamos falar do aplicativo, que é o meio de comunicação de vocês com a gente, né? É a forma da gente saber quem é que está aí assistindo a gente, né? Vocês falarem o nome de vocês, de onde vocês são. Então, se você ainda não tem, o QR Code está aqui na tela e vocês podem fazer o download aí gratuito e também não vai gastar a internet. Então, vem-se embora conversar com a gente. Mas, se de repente você não é estudante da nossa rede, né? E está aí nos assistindo pela TV Nova em algum lugar, né? Numa padaria, esperando para ser atendido do médico, em qualquer lugar e quiser depois assistir com mais calma ou enviar para algum amigo, alguma amiga, né? Temos aí o canal do YouTube, né? O canal Educa Recife. Então, tem um QR Code aí para vocês também. Mas, caso também não consigam acessar o QR Code agora, podem procurar na barra de pesquisa Educa Recife. Tem lá uma parte de playlists e vocês podem escolher tanto as nossas aulas do sétimo ano como de outras turmas, né? Inclusive, da educação para jovens e adultos. Então, se você é adulto aí, de repente, está querendo voltar a estudar, né? Vocês podem aí começar a assistir a essas aulas maravilhosas. E vamos embora para o nosso conteúdo de hoje. Já para começar a entender aí o que é que são esses esportes de campo e taco, né? Reúne as modalidades aí, né? Essa classificação reúne as modalidades que se caracterizam por rebater a bola que é lançada pelo adversário o mais longe possível. E aí, quando essa bola é rebatida, né? Nessa maior distância possível, eles tentam percorrer aí o maior número de vezes as bases, né? Essas bases são aí marcadas no chão ou tentam aí percorrer a maior distância possível entre essas bases, né? Então, vejam que a gente tem duas opções. A gente tem como fazer pelo número de bases que você percorre e também pela distância. Então, são dois parâmetros aí diferentes. E aí, a gente, para pensar melhor, a gente tem o baseball, né? Que é algo mais acessível, digamos assim, de se visualizar, de encontrar em filmes e tudo mais. Que é onde o jogador, né? Tem um jogador lá com taco e o outro arremessa a bola e ele tenta rebater o mais longe possível. E aí, no caso, o cara que rebateu, ele solta lá o taco e vai correr pelas bases, né? Então, ele vai tentar lá percorrer essas bases enquanto aquela pessoa que lançou a bola, né? Tá no time adversário e vai tentar, junto com os seus companheiros, recuperar essa bola para que ele não consiga, né? Percorrer muitas bases. Então, para que ele consiga fazer um pequeno percurso. E aí, cada modalidade, obviamente, vai ter a sua regra, né? Relacionada a esse percurso, a quando é que decide se ali parou a contagem, né? Dessa distância que foi percorrida. Então, cada modalidade com sua regra. Mas, o mais importante, né? É a gente entender que essas classificações existem porque os objetivos da modalidade, né? Das modalidades, de uma forma geral, geral, eles são parecidos ou iguais. E aí, a gente pega eles, bota tudo numa caixinha. Ah, esse esporte aqui, né? Qual é o objetivo dele? Como é que a gente marca? Como é que a gente entende quem ali ganhou ou quem perdeu, né? Quem marcou e quem sofreu aquele ponto, aquele gol. Então, nesse caso, a gente pega todas as modalidades que têm essas características que eu falei, que é onde a pessoa vai lá, rebate e tem que tentar rebater essa bola o mais distante possível. E aí, ó, enquanto eles tentam percorrer, né? Essa distância possível, os defensores vão lá correr para poder tentar recuperar. Então, enquanto eles não recuperam essa bola, né? A equipe que rebateu vai somando pontos. Então, nos esportes de campo e taco, a gente vai ver essa relação mais com pontos, né? Nos esportes de invasão, a gente tem, na maioria, o gol, né? Então, já nos esportes de campo e taco, a gente tem essa relação com a pontuação. Então, foi lá, marcou um ponto, dois pontos, né? Às vezes, tem modalidades que tem uns lances que são quatro pontos, seis pontos. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas, eu já falei, né? O conceito dessa classificação, né? Que está... Vocês podem encontrar aí na internet, né? Pesquisar, entender um pouco mais quais são todas as modalidades. Eu trouxe para vocês alguns vídeos que a gente vai ver agora, mas essa descrição aí está posta lá na nossa base, né? Do nosso currículo, na nossa BNCC. Então, é a nossa base nacional comum curricular. E aí, vocês podem procurar aí, pesquisar. Que vocês são bons de pesquisa, né? Eu sei que vocês são danados e danadas aí. Mas, vamos ver aí o vídeo para vocês verem esse exemplo que eu falei. Porque eu disse que é acessível, mas, de repente, os filmes que vocês assistem, de repente, não tem aí o baseball, né? Então, vamos lá. E aí, ó, vocês percebem, né? Que já teve aí, ó, o lançamento, né? O de branco, a equipe de branco, rebateu, né? A equipe de azul lança. E aí, ó, os defensores lá, o carinha tentando recuperar a bola e ele poder percorrer. Mais um lance aí, ó, a bola lá bem distante, né? Saiu, inclusive, da área do campo. O defensor pega e aí o de branco correndo, ó. As bases, né? Para poder ir somando aí esses pontos. E aí, a gente pode perceber também que existe uma pessoa que lança e, atrás do rebatedor, existe também uma outra pessoa esperando ali, de repente, um erro, né? Do rebatedor. Se ele errar, tem uma pessoa ali para segurar essa bola. Então, ó, aí o lançamento agora já foi mais curto. Vocês percebem que o rebatedor, ele não conseguiu nem correr, né? Não conseguiu nem fazer aí o percurso, ó. Ele rebateu direto para o cara que lançou a bola. Então, o atleta que lançou e já recebeu, já passa para o próximo, que era a base para onde ele ia correr, né? Então, mais um lançamento e, às vezes, a bola vai para fora do campo, né? E aí foi triste para a equipe adversária, porque vão perder aí, né, os pontos. Vou passar para a gente ver uma outra modalidade que é parecida com o beisebol, mas é uma modalidade praticada majoritariamente por mulheres, né? Que é o nosso softball. Então, vocês vão ver aí que a característica é bem parecida. E aí podem perceber que, inclusive, né, tem um áudio aí, que é geralmente em outro idioma, porque são esportes mais praticados, né, fora do Brasil. Então, os Estados Unidos mesmo, o beisebol é aí fortíssimo, né? Então, ó, vejam que o softball, ele tem a mesma característica, né, aí do beisebol, mas existe uma diferença no tamanho do campo, né, nas medidas das bases, no formato da bola que é utilizada, no formato do taco também. Então, eu não gosto de dizer que é uma adaptação, né? Eu gosto de dizer que é como se fosse uma variação do beisebol. Então, aí a gente tem a mesma ideia. Tem uma equipe de azul, que é a equipe que está fazendo o lançamento, e a gente tem a equipe de verde, que é a que está ali pronta para fazer a rebatida, né, para rebater essa bola. Então, ó, ela rebateu lá, a bola conseguiu agora, e a bola foi, inclusive, para fora do campo, né, que é o que eu falei para vocês, que é algo que pode realmente acontecer. E, visivelmente, a gente consegue perceber aí que a bola do softball, ela é maior, né, do que a do beisebol. Então, vamos seguindo, né, vocês já conseguiram ver aí, perceber essas duas modalidades, mas agora a gente vai conhecer uma modalidade chamada cricket, né? E aí, ela tem duas formas de ser escrita, né, vocês podem encontrar aí, eu vou utilizar mais a que é em português, né, mas vocês podem encontrar aí ela escrita com C e K, né, em alguns momentos. Então, o cricket, ele tem origem aí, né, em uma forma rudimentar, encontrada em relatos do século XII, lá na Inglaterra, né? Então, começou a ser praticado na Inglaterra, mas, em um certo tempo, ele foi proibido, né, pelo Lord Protector, Oliver Cromwell. Então, esse cara aí com esse nome, é, meio estranho, né, mas a gente fala mesmo assim. Então, em 1653, esse cara simplesmente resolveu aí proibir, porque ele dizia que a diversão, né, o lazer, esse jogo, né, essa prática esportiva, era contra, né, aí, os ideais puritanos da época, né? Então, entravam em confronto, essa parte religiosa da época, entrava em confronto aí com as atividades recreacionais. Mas, imagine você, né, as pessoas proibirem outras, né, de se divertir, de praticar algo ali que faz bem pro corpo, pra mente, por causa de ideais aí que eles tinham na época, né, voltadas pra essa parte puritana. Eles achavam que as pessoas deixavam de ser puras ou que iam se afastar de Deus por praticar essas atividades recreacionais, né? Mas, graças a Deus, as coisas foram mudando e essa prática, ela voltou a ser possível, né? Então, por volta de 1750, aí, um clube de críquete foi estabelecido em Hambledon, né, lá no sul da Inglaterra. Então, vejam aí, 1750 e depois, em 1788, ou seja, 33 anos depois, o clube de críquete aí, de Mary Lebon, traçou as primeiras regras do jogo para governar os campeonatos aí disputados entre as municipalidades inglesas. E aí, eu volto no ponto que eu sempre digo sobre o esporte. Pra gente dizer que uma modalidade, ela é um esporte, a gente precisa entender quais são os regulamentos, né? Existe um órgão que regulamenta? Existe uma instituição que estabelece as regras, diz como é que esse jogo vai ser praticado? Então, foi a partir daí que esse clube começou a criar essas regras, né, pra que esse esporte, ele fosse difundido, né? Outras pessoas começassem a conhecer e a praticar também. Então, o críquete incorporou aí uma época memorável, ou seja, foi quando ele começou a ir a de todo mundo dizer assim, ah, nunca mais eu esqueço disso aqui, né, em 1961. Então, vejam aí a diferença, eu vou até voltar, de 1788, que é quando as regras começaram a ser criadas, só lá em 1961 foi quando as municipalidades inglesas modificaram as regras, né, pra fornecer aí uma forma variada desses jogos acontecerem. E aí, ter um resultado mais dinâmico. Então, vejam que as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Muitos anos aí se passaram pra que as pessoas conseguissem perceber que existia uma forma diferente de praticar, né? Que esse esporte, ele poderia começar a ser mais atrativo. Porque quando ele começou, né, a ser praticado, as regras eram impostas, mas as partidas, elas meio que não tinham ali um certo tempo de duração, né? Se deixassem as pessoas passavam um dia, viravam a noite jogando o críquete e meio que a partida não acabava. Então, eles colocaram aí nos jogos um número restrito de overs, né, por equipe. Que é aí uma forma de fazer com que a partida, ela meio que tenha um tempo, que ela consiga acontecer de forma mais fácil e atrativa, né, das pessoas assistirem e acompanharem. Então, como é que é, como é que é montada essa equipe, né? Quantas pessoas jogam, como é que é organizado. Então, o críquete é formado aí por 11 jogadores, né? Nós temos os rebatedores, os batman e os fielders, né? No campo aí, tem esses fielders, são as pessoas que tentam impedir, né, que a equipe que tá rebatendo complete as rooms. Rooms, aí, né, room em inglês, de inglês para português significa corrida, né? Então, esses fielders aí são os defensores que tentam impedir com que aquelas pessoas, aquela pessoa que rebateu, complete, né, aí essas corridas. E aí, eles tentam eliminar, né, essas pessoas que estão aí defendendo, eles tentam eliminar esses rebatedores, porque aí eles vão eliminando, né, os rebatedores da outra equipe, até conseguirem chegar na vez deles começarem a rebater e começar a marcar ali os pontos, dessa vez meio que como se fosse atacando, né? Então, o objetivo aí do arremessador, né, é queimar os rebatedores. Então, o arremessador vai lá tentar queimar esse rebatedor. E isso pode acontecer aí de diversas formas, né? Nós temos aí na imagem, já fazendo a descrição também, um objeto que é chamado wicket, né? Que é como se fosse uma casinha que fica no chão, e aí, ela é formada por três, como se fossem três varetinhas, né? São três objetos aí que formam essa casinha. E aí, uma das formas de queimar o rebatedor é se o arremessador acertar a bola nesse wicket, né? Então, tem um sensorzinho lá que detecta se a bola tocou, e aí o rebatedor é queimado. A outra forma é se algum jogador do time que está arremessando agarrar a bola depois de ela ser rebatida antes de tocar no chão. Então, se a pessoa rebater e a bola ainda estiver no ar, e aquelas pessoas que estão lá na defesa conseguirem segurar a bola no ar, o rebatedor, ele já é eliminado. Outra forma é se a bola tocar, né? Aquela casinha que eu falei, o wicket, enquanto o rebatedor está correndo, tentando marcar os pontos. Então, quando a pessoa recupera, né? A bola bateu no chão, mas a defesa foi lá e conseguiu pegar. Então, eles vão tentar passar a bola de um para o outro para tentar acertar essa casinha, enquanto o rebatedor está lá correndo, marcando os seus pontos. A outra forma é se o rebatedor tocar a bola com qualquer parte do corpo e o árbitro julgar aí que a trajetória da bola passaria pela essa casinha, né? Pelo wicket. Então, se ele tentar ali impedir que a bola toque na casinha com o corpo, ele também é queimado, tá? Então, tem uma imagem aí agora para que vocês vejam um campo de cricket, né? Tem uma noção, e aí, lógico, vou fazer a descrição. Existem alguns círculos, né? Existem aí um, dois, três círculos, e dentro tem um formato um pouco mais oval, né? E dentro desse formato oval, existe aí um retângulo, que é dividido por duas linhas, e aí essas linhas que ficam nas extremidades é onde ficam os wickets, que é onde as pessoas vão ficar ali postas para fazer essa rebatida, né? Para poder aí lançar a bola para distante. Então, a gente vai ver um vídeo agora para vocês entenderem um pouquinho como é que essa modalidade funciona. Então, ó, mais uma vez vocês percebem, né? Que é um áudio aí que não é em português, porque também é um jogo praticado muito fora daqui, né? Então, vocês viram aí que ele nasceu lá na Inglaterra, então, ele foi mais difundido fora do Brasil. Aqui não tem muita prática. A prática aqui no Brasil é de um jogo que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas, vocês percebem aí, no vídeo nós temos os rebatedores, que são da equipe de laranja. Então, os arremessadores são da equipe de azul, né? Então, o cara está aí com a bola, ele vai se preparar em uma distância, né? E aí, ele corre, ele vai correr para fazer esse lançamento aí para o rebatedor. Então, tem aí uma distância e existe uma marca também, né? Até onde ele pode correr para arremessar. Ele não pode chegar tão perto. Olha, ele vai correndo, se prepara e vai lançar. Então, ele errou aí o arremesso, né? Arremessou aí, acabou indo a bola para o chão, mas aí vai agora uma outra pessoa, né? Fazer esse arremesso e se preparar novamente. E aí, ó, as rooms, né? As corridas, quando ele marca um ponto, lembra que eu falei que na quadra, né? No campo, no caso, aí existe um espaço de uma casinha para a outra e aí eles marcam essa corrida, aí correndo de um lado para o outro, ó. Ele conseguiu acertar agora e aí, ó, eles trocando de lado para poder marcar. Então, quando um rebatedor sai de um lado para o outro, eles conseguem aí marcar uma corrida, né? Então, significa que é um ponto. Se eles conseguirem jogar essa bola para fora do campo, eles nem precisam correr e já marcam aí seis pontos. Então, vejam aí como é que acontece. Vou passar agora, vocês já viram um pouquinho do críquete. Agora eu vou mostrar um jogo que a gente pode fazer aqui. Você pode fazer na sua escola, na rua aí da sua casa, se não for movimentada com carros, né? Para ter cuidado. Que é o jogo do taco. E vocês vão ver como é que funciona. Eu vou falando também durante o vídeo. Para a gente ver como é engraçado, né? Porque aqui a gente faz, geralmente, cara ou coroa, né? Lá eles têm um tal de seco e molhado. Nunca tinha visto isso na minha vida. Conheci através deles. Inclusive, tem um QR Code aí na tela para se vocês quiserem dar uma moral lá no YouTube. E aí pensei, bom, eles usam, lembra a casinha que eu falei, né? Aí eles usam duas garrafas pets, né? Então, veja, o material aí que a gente pode reutilizar. E aí, quando ele queima, o rebatedor é derrubando a garrafa. Olha, eu amava. A professora Cláudia já jogou? Não, não, professor. Jogou não. Não joguei esse, não. Mas é maravilhoso. Então, tem lá a garrafa. O objetivo é você acertar a bola e derrubar a garrafa do seu adversário. Então, lógico que não tem 11 jogadores, né? São duas duplas. E aí, fica lá duas pessoas para rebater e duas para jogar a bola. E aí, quando eles vão passar de um lado para outro, né? Tu pode jogar aí na tela, Cleitinho, por favor? Que agora eles vão correr. E aí, ó, quando ele consegue rebater a bola, eles fazem aí, ó, as corridas, né? De um lado para outro, batendo os tacos para marcar os pontos. Então, fica aí a sugestão, né? Dá para você arrumar. Olha aí, pegou numa parte do corpo. Tem até tipo um pênalti, né? Eles agora vão defender a garrafa ali como se fosse cobrar um pênalti. Então, ó. E aí, acertou a garrafa, troca quem está rebatendo, vai lançar, né? E quem estava lançando vai rebater. Então, é muito interessante. Vocês podem arrumar aí o taco, né? Próximo da casa de vocês. Vai numa madeireira. Diz, moço, me arrume aí, né? Pode improvisar uma bola aí ou conseguir uma bola de tênis em algum lugar. E a garrafa pet, né? Só um pouquinho de areia dentro da garrafa pet já resolve que aí o vento não derruba. Então, é isso, professora. Suas considerações? Legal, professor. Muito bom. Várias modalidades, né? Várias formas de a gente poder jogar. Então, bem interessante. Então, curtam aí, pessoal. Tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Façam o jogo do taco para contar para a gente, viu? Então, muito obrigado à Klinsma, né? A Isa e a Cleitinho que estão ali no estúdio e a você que está nos assistindo. Um cheiro e até a próxima.